Música Meu nome é Marília Calarezo, eu sou designer, eu faço luminárias com tecidos bem coloridos e estampados E a Casa de Jardim me convidou pra gente pensar em algum produto agora pra festa junina E a gente teve a ideia de fazer as bandeirinhas, mas umas bandeirinhas diferentes, não essas tradicionais Mas bandeirinhas que você conseguisse decorar a sua casa Então eu tô aqui hoje pra ensinar alguns modelos pra vocês, espero que vocês gostem Música Para fazer as três bandeirinhas você vai precisar de linha, aviamento, tecido, papel rendado, papel estampado e carimbos Primeiro você carimba alguns papéis, estou usando dois modelos diferentes, de flores e de passarinho Aí é só passar todos eles por um fio colorido, intercalando as folhinhas carimbadas e as brancas Música Na hora de decorar no ambiente vale colocar umas flores naturais O enfeite fica ainda mais feminino Nesse modelo precisamos de um molde, o meu é um triângulo, super simples de fazer Música Você pode usar uma tesoura para cortar o tecido Aqui optei por um estilete Música Agora é só usar cola branca para prender as bandeirinhas no viés Música Pronto, elas deram um tom festivo e colorido para a minha prateleira Música Esse eu vou fazer de outra forma, na vertical e com formato de coração Música Corte cinco peças usando moldes de tamanhos diferentes Música Depois, só colocar no fio, deixando uma sobra na parte de cima para fazer a argola Música São três peças fáceis de fazer que dão um toque divertido e diferente na decoração da casa o ano inteiro Música Música